Ah, eu nem pensei nisso, pensei que eu ia conseguir causar um dano melhor com o meu cano, meu cano flopou demais no dano. Banir o Shurri, Artemis, ok. Shurri tecomo dano demais também. Vamos ver se a gente consegue usar o combinho do Albafka de novo. Não porque a Sasha foi eliminada. Nossa, vamos tentar aqui o 8 turnos do Milo, vamos ver se a gente consegue usar o combo do 8 turnos do Milo. Ah, eu não deveria estar com o Doka aqui nessa build, né? Na verdade o Doka aqui está como alguém para usar o sangramento, mas eu tinha que usar o Shun divino. Mas vamos ver, eu banei o Tanatos e eu banei o Shiryu, né? Aí, o cara tem um Albafka e risicou, né? Como eu vou proteger o moço? Usei ainda errado aqui, não era para ter usado na June a ativação. Essa aqui a gente vai perder, mas vamos ver até onde eu consigo chegar. Já vou usar a estratégia do sangramento, né? Na roda da 1. Ah, o problema é que ele está com o Shun também, isso aí complica demais. O que é isso? O sangramento já foi limpado, cara. Que jogo lá deu 1. Gente, que imunidade de sangramento é essa aqui? Vocês estão vendo. Como eu aplico dois sangramento? A cada duas ações com o Shun Kuro, se eu não me engano. Vamos lá. Não há tempo. O efeito de proteção é ativado a cada duas vezes. Um do mundo dos mortos purifica aleatoriamente o acúmulo de um efeito negativo. Cabalheiro afetado. Quanto qualquer um dos seus aliados faleceram, purifica uma... Até eu estou confuso agora. Agora ficou, né? Depois do reparo do Tarnatus, eu não me assusto com nenhum personagem desse jogo e eu vejo uma queda do Shun Kuro no meta. Ah não, Shun Kuro deu uma queda... Absurda. Eu acho que gasto as energias aqui do Milo, né? Vou gastar aqui as energias do Milo. Mas você não precisa ficar gerando energia não. Alguém fala pro Milo para gerar energia? Ah, ele vai falecer, cara. É, vamos ver se o meu Shun vai curar o Milo agora. Quero ver. Já deu os 15 pontos para gerar energia. Ah, vamos tentar no Milo aqui, 7 rodadas e ver o que acontece. A gente jogou com o Saori. Vamos esconder ele aqui por via das dúvidas. Vamos ativar o Sagramenta aqui. Deixar as energias tudo para ele. Começa o Tarnatus. Olha. É, é, é. Semana no Talisman. Pode jogar, meu. Pode jogar. Pode jogar. Vamos ativar o Sagramenta aqui no Shun. Pode jogar. É, o dano foi bem porco, que bom. Vamos lá, precisa que a Usurria Jarihoca com o Fantasma do Shun ou na sua próxima ação? Eu não vi se ela deu assistência com o Milo dando contra-ataque, eu nem sei se o Milo deu contra-ataque aqui, né? O sangramento do meu Milo tá adequado, né? O jogo lá deu. Jarihoca, beleza. Então vamos lá, ataque número 1. Ataque número 2. Ataque número 3. 4. O bom acabou gerando shield, né? 5. 6. 7. 8 ataques, cara, 8 ataques, velho. 8 ataques, não tem condições do Milo. Não tem condições do Milo, velho. Ele ainda adulou ainda, dando. Ai, caramba, velho. Eu não vou esperar a vez do Milo não, porque... O negócio aqui tá feio pro meu lado, velho. 8 ataques. Sem noção. Vamos lá, mais um ataque aqui. Já eliminar o Doku. Ah, desisteu. E olha que eu estava com o envenenamento do Obafka, sendo que eu dei ataque em área. Então já tinha o dobro da redução de dano que o Obafka aplicava. Só que aí o Milo tem o sangramento extra aqui com boa ali, com o Doku, né? Eu estava pensando em tirar o Doku na comp, né? Pô, mas ficou muito bom a comp aqui com o Doku. Quer dizer, pelo menos foi oportuno nessa luta, né? Mas ele estava correndo, dependendo da build, ele fica desinvisível. Eu estava bem vulnerável. Mas o bom que deu pra mostrar aí pra vocês como que faz pra ter os 8 ataques. Como é que faz? Ele vai ter o seu 1 ataque normal, 5 ataques extras, 6, mais um do Shura e mais um do Shun. Se eu não tivesse, se o inimigo não tivesse com um redutor de dano ali, cara, era 6 kills. Na rodada 2. Vocês viram que foram na rodada 2. Muito bom, muito bom mesmo essa estratégia. Se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu 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 tivesse, se eu